Olá pessoal, como é que vamos todos? Sou eu, Celso Amor, falando aqui com vocês E hoje respondendo a esse comentário feito por Arroba Dom Pedrito Uruguaiana Ele mandou aqui esses dois comentários, numa sequência O de baixo é o primeiro, o de cima é o mais recente E como mandou esses dois recados aqui, então eu resolvi responder ele aqui Para poder até interagir um pouco mais com todo mundo Então, vamos lá Ah, antes de mais nada, deixa eu fazer propaganda aqui para vocês Pedindo para vocês deixarem já o seu gostei, deixarem o seu like para esse vídeo Assinem o canal, comentem, me ajudem a compartilhar esses vídeos com outras pessoas que também gostam de acupuntura E assinem o Clube de Estúdios de Acupuntura E também deem uma olhada nos cursos online Lá no site shenlong.com.br Lembrar mais uma vez Quando vocês fazem isso, vocês assinam o Clube Ou então compram alguns dos meus cursos online Vocês estão me ajudando e muito a manter esse canal ativo Respondendo dúvidas e perguntas aqui para vocês Então vou, não perito Vou responder primeiro esse daqui de baixo Sobre a lição de casa Ele está perguntando aqui, em teoria Ele está falando sobre o conceito de excesso e deficiência Então, em teoria, deficiência do iang do baço causa aumento da umidade E esta umidade em excesso dominaria excessivamente o rim bexiga Gente, eu não li esses comentários que o Dom Pedrito fez aqui Estou respondendo, estou lendo agora E estou respondendo direto aqui Então, vou fazer um raciocínio junto com vocês aqui Então, deficiência do iang do baço causa aumento da umidade E essa umidade em excesso dominaria excessivamente o rim bexiga Então, peraí Então, pensando aqui Ele está pensando no conceito em termos de síndromos Mas também dos cinco elementos Então, vou colocar os cinco elementos aqui Fogo, terra, metal Água E madeira Madeira Então, uma deficiência do iang do baço Uma deficiência do iang Do baço Vou colocar baço de pâncreas aqui para mim Causa aumento da umidade Então, isso daqui causaria um aumento da umidade Umidade é o clima associado com a energia do alimento de terra Então, o raciocínio que você pode estar fazendo é o seguinte Se está faltando energia iang Pode estar havendo também um aumento de energia yin Aumentando a energia yin Essa energia yin no elemento terra Pode estar se convertendo em umidade Causando então esse excesso de umidade Então, sim Uma falta de energia yang No elemento terra No caso que você quer especificar No baço pâncreas Pode estar causando aumento de umidade, sim Mas também um aumento de energia yang O aumento da energia yin O aumento da energia yin também poderia estar fazendo a mesma coisa Então, eu estaria pensando, antes de mais nada, o seguinte Qual o sintoma Que você está associando com essa diminuição da energia yang no baço E qual o sintoma você está vendo que está relacionado com esse aumento de umidade Então, porque pensar em termos de falta de energia yin Deficiência de energia yin Falta de deficiência de energia yang Ou excesso de energia yin Tudo são suposições E nessa hora, tudo pode ser possível Tudo assim, desde que haja esse tipo de raciocínio que você está fazendo aqui Então, uma falta de energia yang Sim, pode estar se convertendo em um aumento de umidade E essa umidade em excesso Dominaria excessivamente Dominaria por excesso Rim e bexiga Então, você está precisando de um ciclo de dominação aqui Terra dominando água Onde você tem o rim, você tem a bexiga Está aqui no elemento água Então, pode haver uma dominação Então, você está pensando que esse excesso Então, aí você não está nem considerando essa deficiência Está considerando que o excesso de umidade aqui Está causando uma dominação sobre a energia do elemento água Mais uma vez, sim, isso é possível Como é que eu vou descobrir isso daí? De novo, tem que saber que tipo de sintoma que eu estou vendo Rassosar com o aumento de umidade Que está causando um outro sintoma Uma outra queixa Queixa, o sintoma, né? Aqui no elemento água Então, aí eu tenho que ver que sintomas são esses Se vocês me pedirem assim Celso, dá um exemplo de sintoma Que possa estar associado com isso Aí vocês me complicam, gente Porque pode ser tanta coisa Mas, sei lá A pessoa pode estar com Inchaço no corpo E esse inchaço no corpo Está causando Uma falência no sins Então, sempre que a pessoa incha Os rins dela começam a falhar Então, isso indicaria para mim Uma dominação de terra sobre água Então, eu vou ter que buscar os sintomas Porque, se não, tudo pode ser possível Então, toda vez que tem um excesso de umidade em terra Vai ter uma dominação do elemento água? Não Nem sempre Mas, pode acontecer isso daí? Pode, pode Mas, não é que está acontecendo Eu vou ter que buscar os sintomas Lembre-se Eu estou analisando Aqui, não só Não apenas uma teoria Mas, eu estaria analisando o paciente Então, eu estaria vendo Se isso está acontecendo com ele ou não Para confirmar Essa possibilidade Essa teoria que está gerando aqui Então, isso poderia estar causando? Sim A umidade retida no rim bexiga Gera umidade calor Causando uma infecção urinária Então, ele continua aqui Uma umidade retida no rim bexiga Gera umidade calor Gerando uma infecção urinária Sim, uma infecção urinária Pode ser causada por uma umidade calor Mas, também pode ser causada por um Uma secura Por um frio De novo Eu vou ter que buscar os sintomas Que estariam associados com isso Por exemplo, que tipo de Retenção de umidade No elemento água Como ela está se manifestando Para eu poder falar Que está tendo uma umidade No rim bexiga E isso pode estar causando uma infecção urinária Então, de novo Eu vou ter que buscar os sintomas Não vou atrás da doença Não vou atrás da doença aqui O mais importante para mim Sempre é isso daqui Os sintomas O que está acontecendo Então, eu não vou atrás de um diagnóstico Eu vou atrás do que está acontecendo Com o paciente Mas, na prática Ele continua aqui Mas, na prática Já tentei tratar a infecção urinária Usando essa visão sindrômica Então A visão das síndromes E não tive sucesso Embora a paciente apresentasse Bastante umidade E sobrepeso Aí tem aqui Você está associando Então, esse sobrepeso Aqui com umidade Eu acredito Retenção de mucosidade Umidade Então, essa umidade aqui Talvez o sintoma Que está aqui em umidade Seria esse Aumento de peso Então Embora a paciente Apresentasse bastante umidade Sobrepeso Tratar o yang do baço Não ajudou na infecção urinária Então, de novo Eu teria que ver O que que levou você A pensar Que está havendo Uma deficiência Aqui da energia Do yang Então, você pensou Que aumentando o yang Aqui do baço Você estaria tratando Então, essa umidade Teria que ver, então, primeiro Qual o sintoma Que está aqui no yang do baço E, de novo Aquela visão sindrômica Eu tenho que ver O que que está acontecendo Aqui também Se, por exemplo Estava tendo uma infecção urinária Antes de mais nada Eu teria que pensar O seguinte Antes de pensar Em dominação Gente, uma coisa Que eu sempre falo Para vocês Antes da pessoa Dois ser Em termos de um ciclo De dominação De contra-dominação Qualquer coisa assim Eu tenho que pensar Primeiro Em ciclos de criação Então, no caso Eu estaria pensando Aqui primeiro O seguinte Deixa eu até mudar A canetinha aqui Eu estaria pensando Será que Aí vira possibilidade Eu teria que investigar Isso também Essa retenção De energia Do elemento terra Causando-se Umidade Causando-se Sobrepeso Lembra Não tenho dado Nenhum sobre Energia yang Será que Isso daqui Então, essa retenção De energia No elemento terra Não está alimentando A energia de metal Então, o metal Está ficando Com pouca energia Metal Ficando com pouca energia Uma das energias Que está relacionada Com o metal É justamente A energia de Defesa Essa energia de defesa Então Pode não estar Sendo enviada Adequadamente Para o elemento água Causando então Essa infecção Urinária Então, o elemento água Não está recebendo Bem a energia de metal Que não está se manifestando Direito Na forma de energia De defesa Causando então Essa infecção urinária Então O tratamento De infecção urinária Depende De você fazer A movimentação De energia Aqui Para esses elementos Entre terra Metal e água Então, talvez O problema do paciente Esteja relacionado Então, com esses Três elementos Então, por isso Que eu prefiro Sempre o raciocínio Dentro da teoria Dos cinco elementos Mais do que pela visão Das síndromes Pensando em síndromes Eu teria que Antes mais nada É como se fechasse Um diagnóstico A pessoa tem Uma idade Causada por uma Deficiência de Yang Do baço Mas eu preciso saber Por que Por que está acontecendo Essa deficiência Yang do baço É isso que eu teria Que fazer Esse raciocínio Para poder ajudar Melhor também Outra coisa Que pontos de acupuntura Quais pontos de acupuntura Foram usados No tratamento Então, de repente Que pontos de acupuntura Que pontos você está usando Para tratar Para tentar aumentar O Yang do baço Talvez seja isso Também Que não está funcionando Também Ou esteja jogando Contra Essa ideia De fazer Uma movimentação De energia Direito aqui Então Eu teria que ter Estou colocando Dúvidas Questionamentos Que eu sempre falo São questionamentos Que todo mundo Que trabalha com acupuntura Tem que estar Pensando Principalmente Pessoal que trabalha Muito com a visão De síndromes Mais uma vez Associonar em síndromes Não é problema O problema É quando você Foca demais Só no conselho De síndromes E esquece De ver o resto E esquece De ver Esse todo Principalmente Raciocínio De cinco elementos É por isso Que eu nem Nem raciocino Muito em cima De síndromes Eu estaria vendo O que está acontecendo Quais sintomas Que estão aqui em terra Quais sintomas Que estão em água Mais do que pensar Em síndromes Professor O que pode acontecer Se tonificarmos Um ponto de sedação De um órgão Tá Então assim Essa é uma dúvida comum Então existem pontos De sedação Existem técnicas De tonificação E sedação Só que uma coisa É uma coisa Outra coisa É outra coisa São técnicas diferentes Então existem técnicas De acupuntura Então existe a técnica Dos pontos De sedação E pontos De tonificação Então existe a técnica Nessa técnica Se um órgão Se o pulmão Tiver com falta De energia Eu posso usar O ponto de tonificação Do pulmão Para aumentar A energia No pulmão Se o pulmão Tiver com Um excesso De energia Eu posso usar Um ponto de sedação Da energia Do pulmão Para diminuir A energia Do pulmão Então isso daí É uma técnica A técnica Dos pontos De tonificação E sedação Tá Existem as técnicas Também De manipulação Nas agulhas E nessas técnicas De manipulação Existem técnicas De manipulação Para sedar A energia Nos pontos De acupuntura E uma técnica De manipulação Que você pode Tonificar Chamar a energia Até um ponto De acupuntura Então por exemplo Se eu usar Uma técnica De sedação Em um ponto De acupuntura X Eu posso Pegar a energia Desse ponto E mandá-la Embora Por exemplo Tratamento de dor Uma dor local Uma pessoa Está com uma dor No ombro Eu posso fazer o que? Eu posso usar O ponto local IG15 Por exemplo O ponto O ponto de 15 É um ponto Que está no ombro Se o ombro Estiver doendo Por uma falta De energia Então não tem Energia no ombro Eu posso então Tonificar Chamar a energia Para o ponto de 15 Para que ele trabalhe Aquela região O ombro Se o ombro Estiver doendo Por um excesso De energia Aí eu posso usar A técnica De sedação De energia No ponto de 15 No ponto local Para que ele possa Dispersar Então essa energia Que está muito Concentrada Concentrada em excesso Está no Ombro de uma pessoa Então isso daí É uma técnica De manipulação Só que uma coisa É uma coisa Outra coisa É outra coisa Ou seja São técnicas Diferentes Tá Se você usar A técnica De sedação E de pontos De tonificação E sedação Você está Fazendo sedação E tonificação De pontos Usando pontos De com essas Funções específicas Na manipulação A manipulação Você pode usar Em qualquer ponto De acupuntura Tá Agora se você Usar uma técnica De tonificação Num ponto de sedação Aí entra O critério Um pouco Até meio que Metafísico Tá Da acupuntura Você está querendo Fazer o que Nesse ponto Independente De tonificação E sedação Tá Você quer usar Esse ponto Na técnica De tonificação E sedação Ou você está Querendo usar Esse ponto Como Usando uma técnica De manipulação Tá Dependendo Daquilo que você Quer fazer Dependendo da técnica Que você estiver usando O ponto vai reagir De acordo com Essa técnica Que você está Trabalhando Tá Então se você Usar um ponto Você está Pensando em usar A técnica Dos pontos De tonificação E sedação Tá Então Aqui por exemplo Você usou O ponto de sedação Vai Você usou Essa técnica Aqui É isso Que esse ponto Vai fazer Independente De você Manipular ele Tonificando Ou sedando Tá O que vai O ponto Vai reagir De acordo Com A sua Intenção Primária Tá Você está Usando Qual técnica Estou Querendo usar A técnica Estou Querendo usar Fazer a sedação De um De um órgão No corpo Tá Então Para isso Estou usando Esse ponto Sedação É dessa Forma Que ele vai Estar Agindo Tá Então Independente De você Usar a técnica Tonificação De sedação Ele não vai Dar a mínima Para o que você Está fazendo Ele vai Agir De acordo Com a técnica De sedação Então no caso Vendo suas aulas Entendi que ponto De sedação É usado Para sedar Excessos Lembrar Sedar Significa Pegar a energia De um lugar E tirar Desse lugar Tá E nessa hora Muitas vezes Você está Mandando para Algum lugar Tá Bom Então na técnica Dos pontos De sedação Você estaria Pegando essa energia E mandando Para algum lugar No caso Da manipulação Você está Pegando Essas técnicas Essa energia No ponto E colocando Ela em circulação De novo Dentro do corpo Ele move O excesso De energia Do órgão Para o próximo Órgão No ciclo De geração Sim Na técnica Dos pontos De sedação E tonificação Se eu usar Um ponto De sedação Tá Ele vai Mandar energia Para o elemento Seguinte Tá Para o próximo Elemento É porque Essa técnica Dos pontos De tonificação E sedação Ela está Dentro Então vou fazer Até aquela Negóis de conjunto Aqui ó Tá Essa técnica Aqui ó Tonificação E sedação Ela está Dentro da técnica Conhecida como A técnica Dos cinco Elementos Tá Então Então Para quem Já comprou Inclusive O meu curso Online Da técnica Dos pontos De elementos Vai entender Isso daí Direitinho Tá Ou seja Essa técnica Dos pontos De sedação Tonificação E sedação Tá dentro Da técnica Dos pontos Dos cinco Elementos Ok Mas Se tonificarmos Esses pontos De sedação O que acontece Com o órgão É aquela História Essa técnica Aqui ó Tá Técnica De manipulação Essa técnica Aqui ó Ela está Fora Da técnica Dos cinco Elementos É outra Coisa Não faz Parte Dessa técnica Aqui então Tá Mas se Então Se você tonificar O ponto De sedação Tá Ele não vai Dar bola Porque ele vai Estar trabalhando Uma técnica Diferente Tá Ele vai Vai estar Trabalhando Dentro O ponto De sedação Aqui Está trabalhando Dentro Da técnica Dos pontos Dos cinco Elementos Então ele não Está trabalhando Dentro dessa técnica De manipulação E sedação Agora se você Usar um ponto Pensando em Trabalhar ele De acordo Com uma técnica De manipulação É dessa forma Que ele vai Estar trabalhando Então O órgão Fica com mais Energia Tá Bom Se você estiver Usando sedação O próximo Elemento Vai ficar Com mais energia Você vai Estar sedando Energia De um elemento Mandando Para o outro Então se você Estiver usando Um ponto De sedação No elemento Fogo A energia Do elemento Fogo Do órgão Do elemento Fogo Vai mandar Energia Para o elemento Seguinte Para o elemento Terra Então o elemento Terra Vai ficar Com essa energia Ele vai receber Essa energia Ou seja Automaticamente Toda vez Que eu cedo Um elemento Estou tonificando O elemento Seguinte Então é isso Se tonificarmos F2 Causaremos Um excesso De fígado Se tonificarmos C7 Causaremos Um excesso No coração Tá Bom Eu acho Que essa explicação Que eu já dei Aqui Já deu Para explicar São técnicas Diferentes E esse Esse é o problema Tá Que às vezes O pessoal Que estuda Acupuntura Fica meio Confuso Tá Porque Principalmente Quando você pega Um livro De acupuntura Estão todas As técnicas Colocadas Lá dentro Só que eles Não explicam Essa diferenciação Entre elas Não 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 colocam Énfase Tá Para falar Que são técnicas Diferentes Cada uma Delas Age num conjunto Num universo Energético Diferente Num padrão Energético É como se fossem Como se cada uma Delas Trabalhassem Numa camada De energia Ligeiramente Diferente Separadas Uma das outras Quanticamente Separadas O pessoal Gode Falar de Energia Quântica É como se Energia Quântica Delas Fossem Diferentes Trabalhassem Níveis Vibracionais Tá Uma outra Explicação Legal Aqui Elas Trabalhassem Níveis Vibracionais Diferentes Então A vibração Que você está Usando Na técnica De manipulação É outra Se a sua Intenção Estiver Vibrando Tá Para trabalhar Na técnica Dos pontos E da ação Vai ser Uma vibração Diferente Da técnica De manipulação Se o cérebro Entende isso De uma forma Inconsciente A sua própria Energia Vai trabalhar Nesse nível Vibracional Diferente E a energia Do corpo Do paciente Vai responder Vai entrar Em ressonância Com a sua Energia Vibracional É tá Então é como se fossem Vibrações Frequências Diferentes Para ser Trabalhadas Tá legal Gente O vídeo ficou Até meio longo Aqui Porque eu Gosto de fazer Tá Isso daqui Quase viraria Uma aula Para colocar Até no Clube de Estúdio De Acupuntura Gente É esse tipo De material Que o Gódio Tá colocando Lá pra vocês Mas eu tô Dando esse ganchinho Aqui Agradecer O Dom Pedrito Uruguaiana Por ter escrito Aqui esse comentário E se você quiser Fazer comentário Escrever Aqui também Lembre-se Coloque nos comentários Na medida possível Sempre tô Respondendo A todos eles Tá E vou agradecer Desde já A todo mundo Que tá adquirindo Os cursos online E sendo assinante Também do Clube de Estúdio De Acupuntura Lembrar Mais uma vez Vocês me ajudam Muito a manter Esse canal Aqui ativo Pra vocês Assinem E compartilhem Esse vídeo Com outras pessoas Vou agradecer Muito Se vocês fizerem Isso pra mim Também Tá bom Então é isso Vou ficando por aqui Nos encontramos Em outros vídeos Tchau Até a próxima